Quando ele tem diante dele uma pessoa que fala de um caso amoroso que teve quando tinha vinte e poucos anos de idade, que foi um amor avassalador e que em algum momento a pessoa pegou uma arma e tentou matar o amante, porque era um amante mais velho, essa é uma história que aparece em canções. Isso é completamente melodramático, isso é uma novela mexicana e, portanto, tem algo de profundamente superficial nesse excesso de sentimento que brota, mas é isso que interessa ao Coutinho. Agora, tentar penetrar nas razões mais profundas desse melodrama, se essa pessoa foi ou não foi abusada pelo pai quando era mais jovem, porque de onde essa relação com o homem mais velho, essa coisa erótica, isso para o Coutinho era absolutamente abominável. Essa superfície dos afetos e que sai de maneira sincera e que sai os borbotões e que sai de maneira comovida, é isso que interessa e isso não está na profundidade, isso está na superfície. E isso é uma coisa que me influenciou, porque o filme de 68 que eu fiz é um filme que parte da hipótese de que tem coisas na superfície das imagens que estão sendo ditas e que eu não estou enxergando e que eu preciso me acostumar a ver a superfície. Então, o que eu estou dizendo parece um pouco abstrato, vou te dar um exemplo. Logo no início do filme tem uma sequência, uma sequência completamente banal, portanto rasa, portanto superficial, de um filme caseiro de uma mãe ensinando uma criança a dar os primeiros passos no Brasil, na Urca, no Rio de Janeiro. Então, tem uma babá que coloca a criança diante da câmara, está na rua, e a criança dá os primeiros passos e aí é o pai provavelmente filmando e que não há nada nessa cena, rigorosamente nada. Mas eu acho que provavelmente tem e eu não estou vendo, tem alguma coisa e ela não está, ela não está nas profundidades, ela está na superfície mesmo, tem alguma coisa ali que está sendo dita e é que eu não estou vendo. e eu preciso me treinar a ver o que está na superfície dela. Aí você vê uma vez, dez, quinze, trinta vezes, você não viu mais fundo, você simplesmente aprendeu a ver o que você não via antes. O que eu vi ali? Eu vi que essa babá que coloca essa menina para andar e que depois se retira da cena é negra e que a família evidentemente é branca. E essa babá se retira da cena porque ela não pertence a esse quadro familiar, porque ela é uma babá, ela é excluída e ela é negra, então ela voluntariamente se afasta. Então essa cena, filmada por um pai que julga que está apenas registrando os primeiros passos da filha, diz muito também sobre o nosso arranjo social. Agora, isso não está, eu não preciso ter um doutorado em sociologia da USP para fazer leituras cruzadas e chegar, sabe, no subtexto do subtexto do subtexto da imagem. Não, está lá, está na superfície desde o início e eu preciso me treinar a ver isso, entende? E essa é um pouco a lição do Cotinho, as coisas não se escondem, é você que não consegue vê-las e você precisa se colocar à disposição delas serem percebidas, entende? E isso não é um exercício intelectual de mergulho, isso é convívio, ver, rever, ver mais uma vez, entende? Não duvidar de nada? As perguntas que o Cotinho faz para os personagens dele são as mais banais que você pode imaginar. Por que isso? Por que o seu pai? Qual foi a última vez que você viu o seu pai? Por que você não viu o seu pai há tanto tempo? São perguntas que ficam ali, se você quiser, no nível do chão e que porque estão ali vão trazendo coisas que são cada vez mais luminosas sobre quem está falando. Coisas que, e aí são os grandes momentos do cinema do Cotinho, essas perguntas tão simples, subitamente deflagram o processo no personagem que acaba dizendo uma coisa que nunca tinha dito antes. E que nunca tinha tomado consciência daquilo que está articulando uma coisa pela primeira vez que é fundamental para a pessoa, para a própria pessoa entender quem ela é no mundo, entende? Esses são momentos lindos do Cotinho, em que você sabe que pela primeira vez a pessoa articulou alguma coisa pela primeira vez e aquilo é um esclarecimento da própria pessoa para si mesma. Mas isso não é um trabalho de mergulho, isso é um trabalho de ficar na superfície, ficar na superfície e deixar... O Paul Valéry, um poeta francês, dizia isso, o mais profundo é a pele. E eu acho que essa é uma frase que o Cotinho entenderia, acho. Foi meu grande amigo, foi sem dúvida a maior, talvez a maior influência que eu sofri foi dele. Então, tudo que eu faço está sendo feito a quatro mãos, porque de alguma maneira eu estou fazendo porque eu o conheci, eu estou fazendo assim porque eu o conheci. Pode parecer metafísico idiota, dizer assim, o Cotinho continua muito presente, eu continuo em conversa com ele. E é verdade, nesse sentido de que ele não está mais aqui, mas a presença dele dentro de mim é muito grande, como alguém que não me ensinou, porque ele nunca assumiu essa postura de alguém que ensina, de um mestre, etc. Mas enfim, no convívio nasceu uma maneira de enxergar o mundo que, em grande parte, vem da minha amizade com ele. O meu cinema, sei que posso falar assim do meu cinema, mas os meus filmes são muito diferentes dos filmes do Cotinho. Muito diferentes. Mas eles são radicalmente diferentes do cinema que eu fazia antes de conhecer o Cotinho. Então, assim, a influência que ele teve sobre a minha maneira de fazer documentário é imensa. Não na forma, quer dizer, eu não passei a imitar o Cotinho, mas eu passei a pensar sobre o que é um documentário, coisa que eu não fazia antes. Eu pensava sobre o tema. O documentário é um tema, eu vou tratar de violência, eu vou tratar, sei lá, de blues, eu vou tratar disso e daquilo. A forma não interessa. Como eu conto não interessa. O que importa é o que eu estou contando. E com o Cotinho isso mudou. Mudou, mas assim, 180 graus. Hoje em dia, para mim, a maneira de contar é o que me interessa mais do que aquilo que eu conto. Ou seja, meio que parar diante do cinema documental e dizer, bom, como é que eu posso alargar as possibilidades desse cinema? Como é que eu posso fazer esse cinema dizer aquilo que ele não dizia antes? E ele pode dizer o que ele não dizia antes a respeito de um mesmo assunto que já foi tratado tantas vezes pelo cinema documental. Por exemplo, 1968, que é o meu último filme. Mas o que me interessa não é 1968. O que me interessa é como pegar as mesmas imagens que todo mundo já usou de 1968 e usá-las de outra maneira. Isso é resultado do meu convívio com o Cotinho, das minhas conversas com o Cotinho. Então, eu não seria o documentarista que eu sou hoje se não fosse por ele. Nesse sentido, de fato, cada vez que eu entro numa ilha de edição, ele está ali. Então, eu acho que depois da sua ideia, olha os últimos tempos vamos dentro da enfermo e acho que estou Secretario do Píbal.